Olá pessoal, o curso de física traz hoje o assunto resistência equivalente de resistores em paralelo. Bem, qual é o valor da resistência equivalente desse circuito aqui desenhado? Em que eu tenho uma resistência de 30 ohms e aqui outra de 60 ohms, né? E como é que é o tipo de associação? Vamos estudar, né? Vamos supor que eu saia do ponto A e queira atingir um ponto B, né? Se eu sair do ponto A e chegar bem aqui nesse ponto, eu tenho quantos caminhos para chegar no ponto B? Se eu for por aqui, eu chego no ponto B. Se eu dar aqui, partir por aqui, for por aqui, B, C, chego no ponto B. Então, eu tenho dois caminhos, né? É como se fosse assim, eu saio de A, chego bem aqui nesse ponto aqui, que eu posso chamar ponto de C. Nesse ponto C, eu tenho dois caminhos, né? Tenho dois caminhos. Um caminho, eu passo por essa resistência de 30. De 30 ohms. Aí, eu passo por ela, né? Venho aqui e chego em B. Então, eu chego em B. Cheguei em B. E outro caminho, eu venho por aqui, passo por aqui, por aqui, por 60, vou por aqui e chego em B. Se a gente chamar esse ponto aqui de B, né? Na realidade, D seria esse ponto aqui, certo? Então, esse outro aqui passa por 60. Então, esse desenho aqui, fica mais fácil vocês entenderem que seria, talvez, em paralelo. Ou seja, um em segundo e baixo. As duas estão em paralelo. Um está em cego, né? Para a resolução da resistência equivalente de um circuito em paralelo, nós temos que, essa seguinte equação. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre o primeiro resistor, mais 1 sobre o segundo resistor. O primeiro resistor é 60. Como é que a gente resolveria essa questão aqui, né? O mínimo multiplicou uma de 60 e 30 é 60, porque o 30, ele divide 60, né? 60 dividido por 60, 1. 1 vezes 1 dá 1. E 60 dividido por 30, 2, 2 vezes 1, 2. Ficou igual a 3 por 60. 3 por 60. Ora, 3 por 60, pessoal, eu tenho 1 sobre R é igual a 3 sobre 60. Então, eu vou multiplicar 3R, né? Eu multiplico assim, X, né? 3R é... Ele é igual... 1 vezes 60, igual a 60. Ora, se o 3 pode passar para lá, dividindo, porque ele está aqui multiplicando, então, eu queria R é igual a 60 dividido por 3. R é igual a 20. 20 o quê, pessoal? Ora, 20 ohms, que é a unidade dividida de resistência elétrica. Pessoal, obrigado pela atenção. É o que tínhamos e continuamos a assistir, a mandar seus comentários, né? e avaliar nosso canal. Perfeito? Grato. E avaliar nosso canal. 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 Tchau.